Olá, querido amigo e irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Você tem passado por momentos de dificuldade na sua vida? Você tem passado por momentos de dificuldade no contexto da sua família? Eu gostaria de compartilhar com você uma breve meditação da Palavra de Deus que nos orienta em relação a esses momentos de dificuldade que nós passamos nas nossas vidas ou até mesmo no contexto da nossa família. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 20 e 21, que diz assim Veja aqui que nós temos uma família que está passando por uma situação de dificuldade. Ou seja, Isaac e Rebeca se casaram, a Bíblia nos diz que quando eles se casaram, Isaac já tinha a idade de 40 anos e a Palavra de Deus também nos diz que Rebeca, sua esposa, era estéreo. Então, obviamente, como todas as famílias e principalmente naquela época, esse casal tinha um desejo muito grande de ter um filho, mas eles enfrentaram essa dificuldade, essa situação difícil. Ou seja, Rebeca era estéreo. E o que foi então que Isaac fez nessa situação? Que é o que eu quero compartilhar com você nesse breve vídeo. A gente aprende aqui que em momentos de dificuldades, nós devemos orar ao Senhor e aguardar pacientemente pela resposta do Senhor. Porque Isaac orou, pediu que Deus mudasse essa situação. E a Bíblia nos diz, aqui no versículo 21, que o Senhor ouviu as orações de Isaac e Rebeca veio a conceber. Veio a ter, na verdade, dois filhos. Nós sabemos que ela gerou tanto Isaú quanto Jacó, que foram os filhos desse casal. Mas tem um detalhe muito importante aqui, alguns versículos à frente, ou seja, no versículo 26, que nos diz que Isaac era da idade de 60 anos quando Rebeca deu a luz aos filhos. Então, na verdade, nós podemos inferir aqui do texto que Isaac orou durante 20 anos. Durante 20 anos, Isaac orou para que Deus abrisse a madre da sua esposa, para que Deus desse filhos a ele e a sua esposa. 20 anos. Por isso que eu disse aqui, há pouco, que em momentos de dificuldade, nós devemos orar, irmãos, e aguardar pacientemente pela resposta do Senhor. Será que nós temos agido dessa forma? Você tem passado por momentos de dificuldade na sua vida, na sua família? Ao passar por esses momentos, você tem orado? Você tem aguardado pacientemente pela resposta do Senhor? Porque, infelizmente, muitas vezes nós nem oramos, né? Eu estou falando aqui algumas coisas que parecem óbvias, mas a grande verdade é que muitas vezes nós falamos com as pessoas, nós comentamos com um, nós comentamos com o outro, às vezes até reclamamos da situação, mas não oramos. É tão óbvio que nós precisamos orar, mas muitas vezes nós não oramos, né? E muito menos estamos dispostos a aguardar pacientemente pela resposta do Senhor para a nossa situação. Então, eu quero deixar para você, né, essa breve meditação e te dizer, se você está passando por algum momento de dificuldade, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, ore ao Senhor, faça como Isaac, que estava aqui nessa situação difícil e orou ao Senhor. Mas não apenas ore, ore e espere, aguarde pacientemente pela resposta do Senhor. Não desista de orar, continue orando, né? E espere pacientemente pela resposta do Senhor, porque Ele é poderoso para mudar essa situação. Ele é poderoso para ouvir a sua oração e, segundo a vontade dEle, responder a sua oração e mudar essa situação que você está passando, ok? Deixo essa breve palavra para você. Meu nome é Ronaldo Guedes Bezerra, eu sou pastor da Igreja Evangelica Avivamento Bíblico no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo, e eu quero aproveitar esse momento para te fazer um convite para você estar conosco ali na nossa igreja, ok? Nossos cultos acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas, e temos também dois cultos no domingo. Você pode se programar para estar em pelo menos um dos dois cultos. Nós temos um culto às 10 horas da manhã, e temos outro culto às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite. O nosso endereço é Rua Major Dantas Cortês, número 204, no bairro do Tucuruvi, bem próximo do metrô Tucuruvi. Se você quiser ir de metrô, você descendo no metrô Tucuruvi, cinco minutinhos a pé você vai estar lá na nossa igreja. Vou esperar você para nos fazer uma visita ali. Deus abençoe sua vida, e que você seja muito próspero, em nome de Jesus.